E a gente começa indo lá para Giparaná, para mostrar para vocês a água indústria de queijo que está fomentando a economia daquele município. Veja. Fabiana e a família trabalhavam em um laticínio. Quando mudaram de casa e foram morar no sítio, decidiram produzir os próprios queijos muzzarela. Mesmo começando de maneira simples, sempre sonhavam grande. Quando a gente começou, a gente fez um cômodo, um cômodo pequeno, onde só cabia aquele tacho que está ali atrás e uma máquina de moldar o queijo e a mesa. Aí a gente viu a necessidade de estar construindo a instalação nova e maior. Porque para a gente crescer, você tem que pensar em fazer algo sempre melhor. Até vai fazer parte da minha marca, da nossa marca. Faça sempre o seu melhor. Por quê? Porque você está produzindo em um lugar pequeno, faz de tudo para você produzir em um lugar grande. Para você crescer, para ver crescimento. A nova instalação da agroindústria está funcionando há poucos meses e, consequentemente, a produção tem aumentado. Tem uns quatro meses que a gente está aqui nessa instalação nova. Todo o nosso investimento desses anos de trabalho, esse aqui é o investimento desses anos de trabalho, todo o nosso lucro, todos os nossos ganhos de estar produzindo esses queijos, A gente investiu e fez essa fábrica, porque a gente quer produzir dentro dos parâmetros legais, dentro da seguridade, tem que ter um alimento. Então, a gente investiu e fez essa instalação para atender as legislações, da vigilância, para produzir um produto seguro para o cliente. Há quatro anos, a agroindústria Celeste LAC fomenta a economia da região. Ao todo, são 36 famílias que fornecem o leite para a produção local. Tem bastante tempo que eu mexo com leite, né? Tem uns 15 a 20 anos que nós mexemos com agricultor de leite, e com eles aqui está sendo bem beneficiado, né? A produção, o lucro é mais em conta com a gente, né? E o lucro é bem mais em conta para a gente, né? E eles pagam super bem, e está sendo bem melhor para a gente. Toda a família coloca a mão na massa para fazer o negócio acontecer. Eu acredito que se não fosse uma coisa em família, não estaria dando certo contar, entendeu? Porque dentro das diferenças, a diversidade de pensamento, as coisas, no final das contas a gente sempre conversa e chega numa conclusão para tomar a decisão certa em qualquer circunstância que a gente tiver. É, para tomar a decisão, para pôr uma compra, às vezes deixar de fazer uma compra de alguma coisa. Então, assim, eu acredito que trabalhar em família se torna mais fácil do que com pessoas que não sejam da família. A produção demora em média de 4 a 5 dias para o resultado final, desde o recebimento do leite até a saída para a venda. Esse queijo passa por uma etapa do recebimento do leite. Nesse recebimento, ele vem para dentro da indústria, é colocado num tanque de fabricação, ali ele é coagulado. Depois dessa coagulação, ele é passado por um processo de quebrar essa coalhada, né? E cozinhar essa massa, né? Vai cozinhar essa massa. Na parte da tarde, essa massa vai passar por um processo de fermentação, na parte da tarde ela vai ser filada, que no caso é a parte de derretimento dessa massa, para se transformar em queijos. Esses queijos são colocados em formas e esfriados. Na parte da tarde, depois de resfriado, eles vão para um tanque de salga, onde é uma salmoura, e ele vai ficar ali por 24 horas. Depois de 24 horas, ele vai sair e vai para um tanque de secagem, uma mesa de secagem. E vai ficar ali também mais 24 horas. Depois que ele tiver o queijo já secar, aquela salmoura que está em volta dele, ele vai ser embalado e guardado na câmara fria de produto acabado. Ele já vai estar pronto para a venda. A agroindústria já vende também para o comércio de Giparaná, como padarias, lanchonetes e pizzarias. Fabiana e família recebem o apoio da Associação dos Produtores Rurais do Rio Forquilha e da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Nós tínhamos alguns equipamentos que estavam no almoxarifado há muito tempo já e nós fizemos a destinação. Esses equipamentos são para pasteurização, conservação e envase de leite barriga mole. E eles receberam isso há cerca de 60 dias atrás, aqui pela Associação do Rio Forquilha, do presidente Guilmar. E a Fabiana, juntamente com sua família e seu marido, eles estão adaptando toda a estrutura para ampliar a produção, para poder atender não só queijo, mussarela, mas também leite e barriga mole, para estar atendendo o município de Giparaná e toda a região do estado de Rondônia. Com gratidão pelos apoios recebidos, Fabiana ainda destaca que o sonho é impulsionar ainda mais a agroindústria Celeste LAC, sempre unindo forças e contando com a família. O meu sonho é sempre, em primeiro lugar, sempre estar trabalhando junto com a minha família. Esse é o meu maior sonho. Porque a gente, a nossa união, ela é tão grande que hoje as indústrias têm muita dificuldade de mão de obra e a nossa família mesmo faz a mão de obra. Então, é uma coisa assim que eu quero sempre estar junto com a minha família. A gente é muito forte junto. Outro sonho meu é nunca sair desse propósito nosso de produzir um alimento saudável para os nossos clientes. sempre estar junto com essas famílias que começou com a gente, que estão entrando agora, fornecendo essa matéria-prima para nós. Então, meu sonho é sempre estar junto com quem ajuda a gente e levar as pessoas junto, ajudar as pessoas no que for preciso. e ter uma água indústria exemplar em todos os quesitos, em quesito de lei sanitária, ter uma água indústria referência no mercado como uns produtos de qualidade. Então, o sonho é continuar com o nosso propósito de fazer sempre o melhor e nunca se desviar desse caminho e crescer. Porque quando cresce, as pessoas costumam querer desviar. Então, eu não quero desviar desse caminho. Eu quero que a nossa água indústria seja referência, seja grande, mas seja simples e que produza um produto seguro e de qualidade para as pessoas consumirem. Parabéns mais uma vez a essa equipe da água indústria do queijo que realmente está fomentando a economia do município de Jiparará.